Olá, eu vim aqui comentar outros projetos de leitura, além dos 12 livros para 2021, que eu já comentei num vídeo separado. E aí, para esse ano, eu elaborei mais dois projetos de leitura. Um é a leitura das Crônicas de Nárnia, e eu já vou mostrando aqui para vocês. Eu comprei esse, não é um box, né? Esses livros separados, e aí são sete. Eu li um ano passado, e aí tem mais seis. E aí eu pensei assim, vou ler um em janeiro, um em fevereiro, um em março, um em abril, um em maio, e um em junho. E aí eu leio os seis que faltam, então por mês eu pretendo ler um livro das Crônicas de Nárnia a partir do volume 2, já que o volume 1 eu já li, já resenhei ano passado. E aí a ideia é juntar, né? Em janeiro eu estaria lendo o primeiro livro do desafio, dos 12 livros para 2021, que é o Espumas Flutuantes do Castro Alves. Leria o segundo volume das Crônicas de Nárnia. E aí tem o outro projeto também, que aí eu vou comentar agora. Eu pensei em biografias. Eu adoro ler biografia. Biografia é uma das coisas que eu mais gosto de ler, acho que passa super rápido quando eu estou lendo. Eu acho uma aventura prazerosa. Claro que depende muito do autor também, mas enfim, e da pessoa retratada. Mas esse ano eu escolhi um pessoal legal. Então, eu pensei, para janeiro, janeiro e fevereiro, eu vou pegar aqui minha colinha, janeiro e fevereiro eu vou ler a biografia do Nelson Rodrigues, que se chama Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico, a vida de Nelson Rodrigues. É o anjo pornográfico, a vida de Nelson Rodrigues, do Rui Castro. Uma biografia que eu já desejo há muito tempo, e até já comecei a ler. Assim, eu estou lendo um capítulo por dia, e aí leio em janeiro e fevereiro. E junto com essa biografia, eu estou lendo A Vida Como Ela É, em série. São três volumes dessa edição da Nova Fronteira, e eu já li os outros dois. Que é A Vida Como Ela É, e A Vida Como Ela É, em prosa. E agora o em série. Não, A Vida Como Ela É, em sem inéditos. Em prosa não, em sem inéditos. Em prosa já são. Enfim, e aí leio esses dois. Em janeiro e fevereiro. São dois meses pra eles. E aí, em março e abril, eu vou ler a biografia do Vinícius de Moraes. Essa biografia que é bem grandinha também, ela segue a mesma padronagem estética do anjo pornográfico. E se chama O Poeta da Paixão, uma biografia. Vinícius de Moraes, O Poeta da Paixão, uma biografia do José Castelo. Não conheço o autor e também nunca li nada sobre a biografia, mas tá aqui. E aí, pra complementar essa leitura de março e abril, eu vou ler do Vinícius de Moraes todas as letras. O nome do livro, pela edição da Companhia das Letras, se chama Livro de Letras. E aí aqui tem divididozinho em parceiros do Vinícius de Moraes. E aí, junto com isso, eu vou ler esse livro, a partir da música desse livro. É um box do Vinícius de Moraes com dois livros, que tem todos os escritos dele. Música, poesia, prosa e teatro. É o que tem nesse volume dois. E aí, a partir da música, eu vou acompanhar aqui e acompanhar aqui. E aí, junto com a biografia que eu vou ler em março e em abril. Pra maio, junho e julho, e aí eu vou explicar por que eu escolhi três meses, eu vou ler a biografia do José Saramago. José Saramago, Rota de Vida, uma biografia do Joaquim Vieira. Na verdade, essa biografia não foi publicada aqui no Brasil, ela foi lançada em Portugal. E aí, minha tia trouxe pra mim, de presente, ano passado, talvez retrasado, não me lembro bem. E é muito, 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 muito grande. Ela tem quase 800 páginas, 730, mais ou menos, ou um pouco mais. É 751 páginas. Ela é bem grande e é algo que eu quero ir degustando. Eu não quero ler alvoroçado, eu não quero prece, eu quero poder curtir essa biografia. E aí, eu leio ela em maio, junho e julho. Quando foi em agosto, eu leio José e Pilar, que é um livrinho que complementa o documentário, com o mesmo título, e aí seria como um complemento mesmo à biografia dele, né, do José Saramago. E aí, enquanto eu tô lendo todos esses, do José Saramago, né, que vai pegar aí maio, junho, julho e agosto, eu vou estar lendo O Homem Duplicado, né, uma obra dele, pra fazer um contraponto com a biografia dele. E aí, em setembro, eu vou ler Eu, Travesti, da Luísa Marilac, Memórias de Luísa Marilac. Eu, Travesti, escrito por ela e a Nana Queiroz. É uma biografia muito bem falada, muito bem recomendada, e ela é super curtinha. Ó, a diagramação dela é muito confortável. E aí, eu vou ler ela só ela em agosto, em setembro, e é isso, assim, em setembro só tem isso. E aí, em outubro, eu vou ler, vamos lá, tem duas opções. Eu tenho A Mente de Adolf Hitler, que seria o relatório secreto que investigou a psique do líder da Alemanha nazista, do Walter Linger, e tem No Bunker de Hitler, Os Últimos Dias do Terceiro Reich, do Joaquim Fest. E aí, eu não sei se eu vou ler as duas, mas uma das duas eu vou ler com certeza. Vou começar por um, e se eu conseguir, eu leio a outra no mês. Isso no mês de outubro. E aí, pra complementar, eu basti esse DVD, que se chama Vida Secreta de Adolf Hitler, que eu tenho aqui e nunca assisti. Então, em outubro, eu leio ou os dois, se eu conseguir, ou pelo menos um. E aí, em novembro, eu vou ler essa biografia da Merlin Moreau. Na verdade, em novembro e dezembro. Vai ficar pra eu ler essa biografia, porque ela também não é tão pequena, ela não tem foto, ela é só texto. E, pra complementar, eu vou assistir esse box, que tem os filmes Como Agarrar o Milionário, Pecado Moral ao Lado, e Quanto Mais Quente Melhor. São filmes da Merlin, que eu nunca assisti, e que eu tenho aqui em box. E aí, é isso. Então, de janeiro até dezembro, eu vou ler essas biografias, assistir esses filmes, ler esses outros livros que complementam. E vou também lendo livros, as outras listas lá que eu falei. Eu posso, em algum outro momento, mostrar quais são essas listas. Mas eu não sigo elas muito à risca. Na verdade, eu vejo o que é que tem nessas listas, vejo o que é que eu tenho na biblioteca, vou lendo e marcando lá que eu li. Pra esse ano, eu tenho um projeto de 12 livros pra 2021, que já tá no outro vídeo. Esse projeto de biografias, e o projeto lendo as Crônicas de Nárnia, que eu vou ler até o final do ano. Aí, quando for até o meio do ano. E aí, quando for no meio do ano, eu elaboro um projeto pra aproveitar os outros seis meses. E eu vou fazer um vídeo, eu pretendo, pelo menos não garanto que eu vou fazer, um vídeo onde eu mostro os livros que eu quero ler em 2021. Eles estão aqui em cima. Mas, enfim, depois eu pretendo mostrar eles direitinho. Que são livros que eu vou ler ao longo do ano, tentar encaixar entre esses aqui. Como esses aqui são bem volumosos, talvez ocupe uma parte considerável do mês. E levando em conta que eu tenho dos 12 projetos, né? Dos 12 livros pra 2021. Talvez seja interessante eu não pensar outros tantos livros. Mas, vou deixar eles separadinhos ali. E talvez eu leia em algum momento. E é isso. Esses são os projetos que eu elaborei para esse ano de 2021. Então, é isso e até mais. Tchau.